Mas ainda vem sem bordão. É a beber uns copinhos ainda? Não sou embora de se ver se não. Ele com dinheiro. Ficava sempre desde aqui. Mas já está no clicar. Já não podemos. Não é como é que está a chica. É de Francisco. É de Francisco. É de acabar a parada ali. Fazer de Francisco. Eu animar a nossa segunda terça-feira a banca. Se quiser ir me ver em branca. Mas ainda não estava esse cinto. Vai ou não vai? Vocês como é que engordaram desta mãe? A gente já disse outro dia ali. É de Francisco. Mas eu já não estava te conhecendo. Não dá? Estava aqui à espera da Maria e da Mela. Para ela me dizer que mora. É de novo. Vem cá. É de novo. Não dá. É de novo. É de novo. Vês? Não é que isso é esta? Não, é que está aqui. Vocês, não está ficando filmado, hein? É um papel. Não, não é que isso é papel. Me parece que vai ser papel. Não, é que vai ser papel. É um papel. Uma garota. Vai ser um papel. Fazer de valores. Mas porque nunca vi o pico, dá um total ou estas coisas. Vê só o pé. E o vestuário, que se apese, uma barretta. Trata logo. Estão para cá passando mal caminho, não é? Ou se dá para lá, se faz melhor. Está bom. Está bom também, lá neste tempo aqui estava, aqui também estava bom. Vinha sempre lá de chuva e torboada e de lá. E também não gostei muito da nossa. Para cá. A nossa foi das piores filhas, foi esta aqui para cá. Eu estou muito rouca, é uma desgraça. Foi cantar a viola, não é? Cantar a viola, não sei se foi de baixo de Neves, como esse sobrinho se foi embora. É só se procurar, chorei, chorei. Ah, pá. E o que foi disso? Coitadinho, ele também chorou muito. Também encontrou um pai também já muito velhinho. Falta do irmão. Eu gostei muito de ver a Rosinha e a senhora. Eu gostei muito. Eu gostei. De ver a Rosinha. É assim. Mas isto é uma vida, vocês estão se conseguindo. Esta é outra cara. Tire-se, por favor. Tire-se. Não, 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 não. Não, não. Vanda para lá. Tem que acertar a dor. Agora mete lá outra, agora para ver. Eu gostei. Vira, jai. Vira-se. Deixa agora outra. Mentre agora outra. Estou bom. Pronto. PSherira. É António Luís. Não, não! É António Luís da Costa. 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 É António Luís com três pêcimentos e mais. Isso é Pedro? Não é? É Pedro? Se é Pedro. O pai tem o Rodrigo? Não, ele não foi o Rodrigo, foi o Luís, foi do Esquinaço, era melhor. Então foi o Luís. Estamos achando o Luís. É o meu costa que é o parente. Espere, fale com a gente. Onde é que vai? Não, não tem voz. Não apanha-te a voz? Não, não tem voz. Escuta, onde é que vai? Estou a casa de pano. E para cima não falava com um judeu nenhum. Os judeus não se falam com eles. Os judeus são os melhores. O judeu é o que diz. O judeu está de sapo. O judeu é pano. E o pai também era pano. O judeu é pano. Está bem bom. Quanto é que faz? O judeu é pano. O judeu é pano. O judeu é pano. Está bom. Pode acabar com o judeu, se pode. É, também. Dá para todos, não sei... O judeu é pano. Está muito claro para ali, talvez. É, sem perto fica bom. Está bem bom, está bem bom. Não, não, não. Ele é nascido com uma dalnense. Ah, só aí ainda. Não. Era o Unido, o Unido, que sabia fazer o contrecanto. Está sem fome, está sem fome. Está sem fome. E já, e com o nome estava solto, é. Quer dizer, mas vinte, a vinte. Eu me lembrei, que as vinte vai cantar. Não, 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 não. Ah, não, é, já, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é forte embaixo, por que é o bonito. É forte embaixo, por que é o bonito, esparinei. Está, é, é o melhor, irmão. Está, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 o truco já está na pipa. Na barriga. É sempre muito para frente. Olha aqui que está coindo. É em Gerasilhas, creio que aqui fica melhor. Vem a brindar a gente. Você tem algo. Ele dizia que... Ele fazia tanto vinho, mas ele... Então, estiano que eu não sei o que é. É, é aquela manha, sabe como é? É só estiano, é só mal estiano. Já te sei. Diga-me, parecinho, vai a boi no coisinha que quer estar pequeno velho. Mas é que o joito não é a coisa que eles vão fazer. Não, não, já sabe, já sabe. O que quer dizer? 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 É só gatinho. É só gatinho. É só gatinho. É só gatinho. Não, um que me acosta. É corte, é preta para mim a outro. Em vez de Rodrigo, é que é Luís. Pode ser para lá. Não é Rodrigo. Já, 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 já. Já, vai lá para lá. Vai falar com a garinha. É para poder comer a coisa. Ele vai... Ele é folião. Ele é folião e ele vai. Desculpa que teria. Três a duas, duas, cinco de soias. Põe, põe... O Francisco não a garra, assim. Ele teve um tirão em baixo. Ele teve um tirão em baixo. É, é, é. Tirei-te os gatinhos. Eles vão garear. Não. Gatinhos, não. Gatinhos, não. Gatinhos, não. Gatinhos, é tipo... É, sempre forte. Sempre mais. Aqui é um rapaz pequeno já a tirar comigo o chão. Não tenho a soninha nestas pernas. Já levantaste a uma toda? Ele só levantava. Ele disse que é para falar mais de risco para ouvir aqui. Não. Não fizemos de risco. Não, não. Já levantaram a uva. Foi ontem. Acabaram os restos. E eu acabei os restos. Um dia, nosso menor... Estão espertos. Estão espertos. Estão espertos. É verdade. Estão espertos. Ou você não viu um gatinho que está novo. É. Pois está à cabeça. Pois está à cabeça. Estava atrapalhando. Estava atrapalhado. Estava atrapalhado, mas não. Agora ele está à mede de outro aqui. O Hortizia está lá embaixo em pé. O que é o quanto é? Deixe ouvir para estar bem para se não é mais barbaixo. Deixe ouvir outro gatinho que estão... Ai, 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 ai. Fiquei os três gatinhos juntos. Onde pensava que era um bichang, da raiva ou o que era. Era, mas era onde era. No livro.... ... Um gato é que era juiz, ou dois gatinhos, ou não, os gatinhos foram para juiz, depois não iam porque andavam na escola, ou de noite, e um macaco é que era juiz, um macaco é que era juiz, um macaco é que era juiz, um macaco faz quase tudo, e eles querem olhar para o gozo, os dois gatinhos, um cada vez. E quando não há, não se compra. É, agora não há altura precisa não, é, tem que se aprejar antes. É, na altura que precisam é que... E eles marcámos aqui há anos, não sei se ponto 3, ponto 4, até aquele que tinha que ter o cadáver de guiando... E quando tu na trova, quando estava na trova, trouxemos alguns 13. Pegámos a tirar e eles já arrebantaram. Era um bravo. Eu ouvi, não sei, que falaram bem, Quintos, vou rir diante de mim, que é um que veio, um de trás da ilha que tinha para vender, não sei dizer quem é. É, pois vai vender, pois é, e agora aproveita o sabor, é mais carinho, mas eu comprei É, não sei se é o quarto de moto. É que comprei, é 25 mil. Homem, foi barato, aos anos que eu vendi foi esse quase... Foi, foi um passato, a comprar. Eu, para aproveitar aquele... Não, não é que ele tem quanto era, quando compraram a trova. Era barato, é três discursos. Os outros antigos... 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 E aqueles que marquei aquele... Ah, pois aqui... E sempre faz mais um arco em cada lado... Eu vou enchê-los a todos os arcos, vão vender a casa para me cará. Se foram vindo por chão, ainda foram quinta e ainda vá. Não, não é? Hein? Oh... Vai afirmando a toda a parte de mim. Mais... Estão frisinhas? Por que que eu vou adentro a frisinha? Hein? Hein? Mostra. O que é assim lá dentro? Não lá dentro não? Sei lá. Eu queria ir para baixo, para cá. De onde é que vais para cima? De onde é que tu vais para cima? É... Isso. Que faz a chacarela? Isso. Estou linda para me dar. A escorra brigando, olha o que me deu de conta. Hum? Pega lá. O movimento é? Hum. Quer sair do Porto Rica? Não faz mal. Estou com baixo da pola que eu fui dizer. Hum? Que é isso. Hum?